Olá, amigos clientes e produtores clientes. Estamos aqui com esse magnífico tapete Shiraz, um tapete de mais ou menos 60 anos, um tapete fabricado no Irã. Esse tapete geralmente vem produzido nas cores de fundo marrom, fundo vermelho, uns desenhos mais geométricos, fabricado no Irã, um autêntico persa. Ele tem, vejo as costas firmes, para botar numa mesa de jantar, se for o caso, numa sala. Ele tem nó turco. E o preço dele aqui, ele está sendo vendido por 3.500 reais. Pagamos 10% ao Mercado Livre e o frete é sedex grátis para todo o Brasil. Vejam mais um pouco desse belíssimo tapete. Mando o certificado de origem dele. Certificado de autenticidade. Ele mede 3,10 por 2,29. E é isso, amigos. Fiquem à vontade. Até a próxima. Grande abraço.